Sejam bem-vindos a este vídeo. Então aqui eu vou mostrar a solução para resolver a impressora offline ou quando ela dá um erro de impressora sem papel. Muitas vezes esse erro acontece quando você vem aqui nas impressoras, aqui na barrinha de pesquisa você digita impressoras scanner, vai abrir essa tela, aí você dá um atualizar e aparece aqui a sua impressora, por exemplo, impressora Samsung, e aí você dá um adicionar impressora. Quando você adiciona a impressora por aqui, o Windows cria uma porta chamada porta WSD, que é um endereço de impressão, um endereço de porta para impressora e por algum motivo esse endereço se perde aí, por algum motivo. Ele se perde por algum motivo que a gente não desconhece, é algo relacionado ao Windows. Porém, quando você tem a impressora, você seleciona ela, abrir fila, impressora, propriedades e você vem em portas. Ela vai estar selecionada, a porta aqui ó, WSD, tá? Então é esse o motivo do problema, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai procurar aqui o IP da sua impressora. No meu caso aqui é 192.168.050. Então já está aqui, eu clico em cima e dou um aplicar. Se o seu IP, a porta, não tiver adicionada, você vem aqui, adicionar porta, standard TCP IP, nova porta, avançar e digita aqui o IP da sua impressora. Dá um avançar, ele vai criar a porta. Nesse caso aqui já está criado, eu só vou clicar e dar um ok. É simplesmente isso, vai resolver todos os problemas aí de impressora offline.